Oi, eu sou o Felipe Rital. E eu sou o Douglas. A versão animada da Bela Fera da Disney chegou aos cinemas brasileiros em algumas sessões ilimitadas no dia 13 de dezembro de 91. Seis meses depois ela chegou oficialmente a todos os cinemas em território nacional no dia 22 de junho de 92. A animação é uma adaptação para o conto de mesmo nome escrito por Jean-Marie Le Prince de Belmonte e conta a história de um amor que vai muito além das aparências. O longa é recheado de músicas mercantes dentre elas Be Your Guess ou A Vontade na versão brasileira que é cantada pelos objetos do castelo para Bela no primeiro banquete da garota no local. A música foi indicada ao Oscar de melhor canção original. Ela perdeu o posto para Beauty and the Beast, música tema da animação. Além das duas, anos uma terceira música do longa foi indicada na categoria, a música Bel, a abertura do filme. Durante a canção Lumiere oferece a Bela uma bandeja de aperitivos dizendo Try the grey stuff, it's delicious. Ou algo como prove a coisa cinza, ela é deliciosa. Porém, na versão dublada da música essa frase foi cortada. Aqui no canal a gente já ensinou essa bandeja de aperitivos e se você não viu clica no card que tá ali no canto. A grey stuff ou coisa cinza ficou tão popular na internet que apesar de ser aparentemente salgada na animação, ganhou uma versão doce vendida nos parques da Disney. E para comemorar os 30 anos da primeira exibição de A Bela e a Fera aqui no Brasil, no vídeo de hoje a gente faz a nossa versão da grey stuff vendida nos parques da Disney. O cupcake que vai dentro da sobremesa é um cupcake de Red Velvet. Para isso a gente mistura uma xícara de leite leite morno com uma colher de sopa de vinagre. Deixa essa mistura descansar por uns 10 minutos para que o leite fique talhado. Assim a gente vai ter uma versão caseira do buttermilk. No liquidificador a gente adiciona um ovo, meia xícara de óleo, a xícara de leite, corante alimentício vermelho, e uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de cacau em pó, uma xícara e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento químico. Divide a massa em 14 forminhas de cupcake e leva a forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos ou até que você espete um palito e ele sai ali. Para o biscoito a gente coloca em uma travessa uma xícara e meia de farinha de trigo e adiciona 100 gramas de manteiga gelada cortada em cubos. Vai apertando com os dedos para quebrar a manteiga e envolver toda a farinha de trigo até chegar numa consistência de areia molhada. Depois disso a gente coloca 3 quartos de xícara de açúcar, 1 quarto de colher de chá de sal, coloca também um ovo todo inteiro e uma colher de sopa de essência de baunilha e mistura tudo até ter uma massa homogênea. Leva a massa para a geladeira por uns 25 a 30 minutos ou até que ela fique firme. Tira a massa da geladeira, abre ela com uma espessura de aproximadamente 3 milímetros e corta com um cortador redondo de 12 centímetros. A versão servida no parque tem a borda decorada. Como a gente não tinha um cortador com esse formato a gente utilizou uma forminha de mini tortas para decorar a borda do biscoito. Transfere os biscoitos para uma assadeira com papel manteiga e leva para o congelador por pelo menos 30 minutos. Pré aquece seu forno em 160 graus e assa os biscoitos por 10 minutos ou até que eles comecem a ficar dourados nas pontas. Para a cobertura a gente vai começar derretendo 600g de chocolate branco e misturar com 200g de creme de leite. Deixa essa ganache descansar em temperatura ambiente até que ela fique firme. Isso vai levar em torno de 4 horas. Bate um pacote de biscoito de chocolate em um processador, em um liquidificador ou coloca dentro de um saco e esfarela ele com um rolo de macarrão. Depois disso a gente bate 200g de mistura para chantilly, deixa ela de lado e bate a nossa ganache para que ela fique bem errada. Adiciona uma colher de sopa de essência de baunilha, adiciona o biscoito esfarelado para dar a cor cinza a nossa cobertura. Guarda um pouco do biscoito triturado para ser utilizado na decoração. Adiciona um terço do chantilly, mistura bem e adiciona o restante do chantilly. Com todos os processos prontos e antes de começar a montagem do doce, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Já confere se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Para montagem a gente começa colocando o cupcake em cima do biscoito com a parte caramelizada virada para baixo. Faz um furo utilizando uma faca ou esse instrumento de tirar sementes de maçã. Enche o espaço com uma geleia de framboesa, no nosso caso a gente utilizou uma geleia com prada pronta, mas você pode fazer uma geleia igual a gente ensinou lá no bolo do Sonic que está aparecendo no card. Fecha o buraco com uma framboesa fresca e com a cobertura em um saco de confeitar com bico pitanga, a gente vai contornar todo o cupcake. Termina colocando o biscoito triturado, flocos de arroz coberto com chocolate branco e preto, e para a parte vermelha do doce apresentado no parque, você pode utilizar açúcar cristal vermelho ou esfarelar um dos cupcakes. E essa foi a nossa versão para o Grey Stuff vendido nos parques da Disney. Se você gostou do vídeo, dá um like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se quiser ver outras receitas inspiradas nas princesas Disney, aqui em cima tem um card. E se quiser ver alguma outra receita Kiki por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse doce, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. Tira o Grey Stuff, é delícia! Tchau! Que garfo! Não! Que garfo! Será que no parque eles estão um garfo? Ou é pra você comer camombo? Eu acho que tá um garfo. Será que é só se você pedir? Porque é uma sobremesona, hein? É uma sobremesona. Essa vale você comprar na viagem. Olha a minha amorinha aqui, olha. A minha framboesa, né amor? Hummm! 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 É um biscoito, tem mousse, tem cupcake, tem geleia. Tipo, todas as sobremesas em normal. Hummm! É bom porque se a geleia não for muito doce, mais o azedinho da framboesa fresca. Combina bem com a cobertura docinha, né? Dá pra saber se tem por morango, né? Porque framboesa é cara. Pode ser morango, gente. Pode ser morango, tá? A gente autoriza a fazer com morango. A gente só não fez porque a gente queria fazer igualzinho no parque. Mas a hora que a gente fizer de novo vai ser com morango, que é mais barato. É bom. É bom.